Bom dia, gente! Hoje é segunda-feira, tá começando mais um vídeo nesse canal de faxina de limpeza dessa casa que tava pôde. Não dá, não dá, não aguento mais a casa assim, todo dia a mesma coisa. Mas esse vídeo que eu gravei, parte dele é de sexta, aí a casa me venceu e a outra parte é do sábado, que eu fui arrumar e eu venci a casa no sábado. Então, o que aconteceu? A minha chefe, ela pediu pra eu ficar horas extras nesse dia. Só que eu fiquei mó tempo esperando ela me ligar pra eu terminar de fazer o trabalho com ela. Aí o que eu aproveitei? Eu falei, cara, eu tenho, sei lá, mais 30 minutos aqui, eu não vou ficar 30 minutos esperando, né? Porque eu já tinha feito tudo que eu tava pendente. Então, eu falei, bora limpar essa casa. Falei assim, pelo menos essa parte do quarto eu consigo arrumar nesses 30 minutinhos, nesses 20 minutinhos que faltam. E aí, depois que eu fizer a reunião, eu faço as outras coisas das outras áreas. Só que aí, gente, eu tinha um rolê pra ir. Então, eu acabei não fazendo. Por quê? Porque eu tinha um aniversário. Aí eu tava cansada depois que eu limpei, porque eu fiquei trabalhando o dia inteiro e a nossa mente cansa muito. E aí, eu quis deitar e descansar. Então, vamos lá. Na sexta-feira, eu dei uma geralzinha nessa parte do quarto, arrumei a cama, guardei as coisas que estavam fora do lugar, tirei as coisas de dentro da bolsa, guardei a bolsa dentro do armário, bem certinho, arrumadinho, pra não ficar bagunça. Eu não tenho que arrumar esse guarda-roupa todo depois, porque dá muito trabalho. Fui tirando as coisas de cima do rack, que não faziam sentido, estavam fora do lugar. Guardei o celular, os cabos, fui arrumando tudo, bonitinho. Aí, na sequência, eu aproveitei já pra passar um paninho, porque tava cheio de pó o rack, não tem como, sempre fica pó. Aí, aproveitei, peguei a bolsa do trabalho, já tirei tudo que tinha ali jogado, que eu joguei tudo ali, um monte de coisa dentro, guardei a bolsa dentro da bolsa, e aí, eu fui colocada dentro dos meus sapatos, né, minha bolsa. Aí, meus sapatos estavam começando a ficar bagunçados, falei, não vai. Então, eu fui lá e já arrumei eles, e coloquei a bolsa guardadinha lá, bem certinha, pra não ficar jogada na casa. Terminei de guardar as coisas que estavam fora do lugar, que estavam dentro da minha bolsa, então, tinha marmita, tinha garfo, tinha faca, e aí, eu já coloquei tudo pra lavar na cozinha. Dei uma varridinha ali no chão, guardei o tapete que fica lá na nossa porta, porque a gente já colocou o outro, e aí, eu fui guardar e dobrar, ou colocar pra lavar, as roupas que estavam em cima da cama. Da cama não, da cadeira, porque essas roupas já estavam aí faz uns três dias, tadinha, elas já estavam fazendo parte da cadeira, já. Aí, eu já guardei e já arrumei tudo. E aí, as outras roupinhas do dia, eu já dobrei também, e já guardei no guarda-roupa, pra ficar tudo bem arrumadinho. Porque é sexta, né, gente? A gente quer o quê? A nossa casa arrumadinha e em paz, não quer nada de casa bagunçada. Aí, aproveitei pra terminar de varrer o lixinho, e pronto. Na sexta-feira, eu não terminei de finalizar a arrumação, né? Então, aí, já é no sábado. Então, na sexta, depois que eu terminei o meu trabalho... Gente, eu terminei seis horas, não, não dá. E eu tinha um aniversário pra isso aqui lá em Mauá City, que é, tipo assim, muito longe de onde eu moro. É, assim, uma hora com trânsito, 40 minutos sem trânsito. E aqui em São Paulo, esses tempos são até que normais, tá? Só que é longe. Então, eu cheguei muito tarde em casa, gente. Chegou meia-noite em casa, zero chances de arrumar qualquer coisa, né? E aí, eu fui falando, sábado eu luto. Aí, meu marido saiu pra trabalhar o dia inteiro, e eu fiquei na paz do Senhor no sábado em casa. Gente, eu não sei vocês, mas eu amo ficar sozinha. Gosto de ter meu tempo comigo mesma, colocar meus pensamentos em ordem. E aí, eu sempre começo deixando a casa bem arrumadinha, pra depois eu fazer as coisas que eu quero fazer. Então, eu organizo meus vídeos pro canal principal, vou fazer a gravação de algum vídeo que eu quero, vou pintar a unha, vou lavar meu cabelo, hidratar ele. Ou então, simplesmente não fazer nada, ficar assistindo uma seriezinha, ou dormir. Entendeu? Tudo pra nossa carreira. Amo ficar em casa. Aí, no sábado, eu arrumei a cama, guardei as bolsas, que vocês viram. Então, fui limpar ali a minha penteadeira, que já tava bagunçada, e dei uma geralzinha no banheiro, né? Tinha roupa suja, que eu tinha colocado ali. E aí, eu aproveitei pra arrumar as coisas do banheiro, porque eu deixei coisas jogadas e espalhadas, né? Então, meus produtinhos de skincare, quando eu faço minha rotina noturna de skincare, acaba ficando ali no banheiro, quando eu tô muito cansada e não consigo guardar. Então, eu aproveitei já pra arrumar e limpar, olha só. Deu uma varredinha, tirei o grosso da sujeira, pra casa ficar bem em paz, assim, bem tranquila. O Di, eu acabei não gravando, mas o Di chegou em casa e ele fez algumas coisas em casa. Ele arrumou ontem a casa um pouco, ele lavou a loucinha, que tava mais suja ali, deu uma arrumadinha na bancada, e eu acabei não gravando, porque eu tava trabalhando. Aí, eu só terminei de passar ali, deixar do meu jeitinho ali, que eu gosto, e limpar a bancada. Coloquei o lixo também dentro do armarinho, porque eu não gosto que as coisas fiquem aparentes, sabe? Nossa casa fica bagunçada, mas quando arruma, ela fica bem arrumadinha, porque eu não gosto de deixar um monte de coisa espalhada em cima dos lugares. É só algumas decorações. Aproveitei pra colocar as roupas pra lavar. Então, só tinha essa bacia de roupa, ó. Eu tô tentando não acumular as roupas. Separei algumas que eram mais delicadinhas. Aí, eu fiquei com dó, né? Eu falei, ai, calma, não vou já colocar pra lavar assim junto. Aí, separei, e eu já coloquei debaixo da cama pra não ficar ocupando espaço e ficando um monte de coisa ali. Roupinha pra lavar, eu com a mente bem tranquila, né, gente? Tudo em perfeito estado. De ordem na casa, nossa mente fica mais tranquila também. Aí, terminei de só arrumar minha mesinha do trabalho, que já tava limpa. E aí, eu dei uma varridinha aí também pra tirar a sujeira que tinha se espalhado. E aí, por fim, eu fui pra cozinha. Terminei de guardar a louça que o Di tinha lavado no dia anterior. E aí, eu fui guardar a louça que tinha ficado no escorredor e terminei também de lavar os outros itens que ficaram sobrando, sabe? Então, tinha uma panela que a gente deixou ali pra lavar. Eu já lavei e guardei. Uns potinhos, uns copos que a gente tomou água. E aí, eu já fui matando tudo pra casa ficar incrível. E eu consegui sentar e fazer planejamento dos meus vídeos do meu canal principal. Queria até pedir desculpa pra vocês porque eu sei que eu tô um pouquinho longe desse canal aqui. Porque esse mês no meu canal principal tá rolando o VEDA que são os vídeos todos os dias no mês de agosto. E é muito, muito difícil, gente, postar vídeo porque normalmente os vídeos do meu canal principal eles levam em média umas três horas de edição. Então, todo dia três horas de edição você fica super cansado. Teve dias que eu não consegui postar vídeo, infelizmente, mas eu tô me esforçando muito pro canal ficar bem abastecido todos os dias. Se tiver fazendo barulho de obra aí pra vocês eu peço desculpa porque hoje meus vizinhos estão em obra aqui do lado. E aí, o que que eu queria falar pra vocês? Faltam, gente, pouquíssimas horas. Faltam oito horas exatamente pra eu bater as quatro mil horas de visualização no meu canal principal. Então, se você gosta do meu conteúdo, se você quer me apoiar a trazer mais vídeos pra vocês, por favor, vão lá no meu canal principal me apoiar, vão assistir meus vídeos, curtam, comentem lá no canal porque isso me ajuda e faz com que o canal cresça pra que eu possa trazer também mais conteúdo pra vocês. E aí, quem sabe, né, um dia eu abro mão do meu trabalho do CLT pra conseguir realmente seguir meu sonho que é produzir conteúdo pra vocês. Né? Então, é pra esse rumo que eu tô seguindo e eu conto muito com o apoio de cada um aqui pra apoiar realizar esse meu sonho. E também, né, realizar o sonho de poder cuidar mais da minha casa, deixar ela mais em ordem, ter mais tempo aí com uma qualidade maior de vida e não tão exaustiva de trabalho pra eu conseguir trazer mais conteúdo pra vocês. Conteúdos diferentes, né? Fazendo um tour pela minha casa, mostrando minhas compras do mês, mostrando minha rotina com a comida. Eu acho que ficaria bem bacana, mas por ora, os que eu mais consigo trazer aqui são os de faxina, os de limpeza, quando a casa tá principalmente bem suja, porque aí eu quero motivar vocês pra limpar também, né? Acho que tudo tem um propósito e eu quero ajudar vocês a transformarem a vida de vocês igual a limpeza, ela transforma a minha vida e a vida de quem mora comigo, né? A minha, do meu marido, dos meus amigos, quando vem me visitar e ter um lugarzinho mais aconchegante, tá? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu canal principal. Quem puder me apoia, eu vou ficar super feliz, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais daqui e comentassem também. Então, esse foi o resultado final. Olha que casinha maravilhosa, gente! Não dá! Tava maravilhoso, tá? tudo perfeito, muito gostoso, muito agradável de ficar no ambiente e eu fico muito feliz de estar dividindo essas vitórias, né? Cada dia que a gente limpa a casa é uma vitória. Então, eu tô feliz de estar dividindo essa vitória de hoje, no caso, foi do final de semana, com vocês, com tudo bem limpinho e arrumadinho. Bom, e o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham amado. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar bastante. o que vocês estão achando desses vídeos de faxina. Tá motivando vocês a limparem do lado daí também? Eu espero que sim. Um beijão, até o próximo vídeo no canal e tchau! Tchau! Tchau!